Espírito Santo Espírito velho, Espírito velho, Espírito Santo Eu quero viver algo novo E faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo 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 Eu quero viver algo novo E faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Espírito Santo de Deus Eu quero viver pra Ti, Senhor Eu quero viver algo novo E faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo